Muito bem, nós estamos tentando aí, estamos tendo problemas na nossa conexão. Olha só, são 18 horas e 15 minutos. Falamos aqui do UPA, do Piracicamerim, onde a dona Janaína, ela trouxe o pai dela pra cá, já na quarta-feira, é isso, Janaína? Correto, às 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. E aí, o que aconteceu? Ele estava com pneumonia. Daí, ele ficou internado, tudo, os médicos falaram que pediam vaga pra Santa Casa. Cheguei ontem, ele já não estava falando, e hoje o médico falou que ele está avesselado. Ele teve um AVC, então, entre ontem e hoje, e não consegue falar mais. Ninguém me comunicou nada, o médico me comunicou hoje na visita. E aí, o médico recomendou o quê? Nada, esperar a vaga pra Santa Casa. Por quê? Ele vai fazer o quê na Santa Casa? Tomografia, pra ver qual foi a sequela do AVC que deu. Não, porque não está falando mais. Ele entrou falando e não fala mais. Há três dias esperando? Isso. E ele está onde? No corredor? Não, não. Ele está no quarto, no leito 2. E aí, você tentou entrar em contato com alguém da Secretaria da Saúde? O que é que acontece? Ah, viu? Ninguém deu resposta nenhuma. Nenhum dos vereadores, ninguém. Ari Pedroso, Ronaldo Moschini, vários vereadores, nenhum deu resposta pra mim. O que você está esperando aqui, então? No caso, está esperando uma vaga na Santa Casa, Janaína? Isso, uma vaga, né? Pra saber qual foi a sequela que deu. Seu pai tem 68 anos. Ele estava no quinto AVC, se é verdade que estão falando que ele foi AVC-lado, é o sexto AVC dele. Forte e 32 AVCs pequenos. Eu vi, você disse, até comentou que a Secretaria entraria em contato com você hoje pra tentar uma vaga até as 5 da tarde? Hora, isso, e nada. Ninguém me... O que ligou pra você pra falar isso? Ela não falou o nome, não perguntei o nome. Ela ligou e disse que tentaria uma vaga na Santa Casa até as 17 horas de hoje? Isso, mandou aguardar até as 5 horas da tarde. Alguém ligou? Não, ninguém. Nenhum vereador? Nenhum deles. Pedro Melo? Não. O... como que fala? É o... como que chama? Acessor. Acessor ligou. Olha aqui o... o... meu amigo, o secretário de saúde, Pedro Melo, o UPA do Piracicamirim, nós estamos aqui, tem mais outro caso, a gente não veio só por causa desse caso, não. Tem outro caso aqui também, um senhor que está aqui desde dezembro. Olha aqui, desde dezembro, é isso, Felipe? É, ele tem um problema de saúde que é bastante longo, mas ele deu entrada aqui na UPA do Piracicamirim ontem, uma situação gravíssima, o rim parando, já está todo inchado devido a esse problema nos rins. A família aqui desesperada, porque esse senhor de 74 anos corre o sério risco de vida, risco de perder a vida. É o pai da senhora? É meu pai, sim. Qual é o nome dele? O nome... José Nunes da Silva. José Nunes da Silva. O que tem o senhor José Nunes? Ah, ele está com problema de rim, afetou a próstata, só que afetou o rim tudo, o rim está completamente debilitado, ele está totalmente inchado, não tem condição de ele ficar do jeito que ele está. Está aí, o secretário, pessoal da Secretaria de Saúde, olha aqui, vamos dar atenção para o povo. Ô secretário, nós vamos fazer o seguinte, se o senhor não der, hoje é sexta-feira, eu sei, o senhor já trabalhou bastante, o pessoal da assessoria aí também já trabalhou bastante, mas se não resolver, nós vamos aí na frente da casa do senhor para falar com o senhor, já que o senhor não pode vir, então, a gente vai na casa do senhor aí falar, para ver como é que faz para resolver a situação, porque o povo vai passar mais uma noite aqui, precisando de atendimento, secretário. O senhor tem que saber, o senhor precisa ajudar esse povo que está aqui esperando, não pode ficar abandonado desse jeito aqui não, no UPA. Alguém precisa fazer alguma coisa, secretário. Então, por favor, Secretaria da Saúde, vamos resolver esses casos, vamos dar atenção pelo menos, vamos dar uma resposta para esse povo, ninguém pode ficar aqui esperando desse jeito não, isso não se faz, isso não se faz. A gente vai cobrar, a gente vai atrás da Secretaria da Saúde e vai tentar saber o que vai ser feito nesses dois casos específicos, porque tem o resto do pessoal que está aqui esperando, viu? Então, a gente está acompanhando o caso, a gente vai até a noite, até amanhã, se for preciso. Está ok? Vamos acompanhar e vamos esperar, vamos tentar ouvir a Secretaria da Saúde agora, para saber o que eles têm para nos dizer, ok? Norton Emerson, ao vivo, para a TV JP. Estamos de olho, hein? Nós vamos atrás. Tchau, 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 tchau.